Então aqui ó, vocês veem que já está tudo funcionando elétrico Então quando você altera alguma coisa, tem que alterar o carro em alguma coisa aqui Então tem que alargar isso aqui Então eu vou lixar isso Então já está tudo funcionando né, agora estou dando esse acabamento aqui Primeiro usei massa foliester Ninguém usa mais, que é massa rápida né Mas como eu deixo secar muito tempo Então está aqui ó Estou dando massa rápida, olha lá Ela não pode passar em cima dela ao mesmo tempo que ela repuxa Então você dá uma demão aqui Depois outra ali ó E aqui eu vou deixar uns três dias secando Vamos aí, já é pronto? Aqui eu terminei Vou fazer todo o sistema aí Para o teto abrir né Aqui é só uma ideia Aqui pode ser, não está nada terminado Aí a traseira aqui, uma ideia de lanterna Tem quatro escapamentos aqui Lembrando o corvete E os difusores embaixo aí ó Aí eu vou alterando aí Por enquanto é papelão tá né Depois faz espaço para fibra